Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim, deste instaquinho, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque hoje teremos ele, o nosso venerado, idolatrado e também muito amado, melhor versus pior, hoje versão bolo de pote! Então bora pro aplicativo pra conhecer o estabelecimento com o melhor bolo de pote e o estabelecimento com o pior bolo de pote! Então é o seguinte, já abri o aplicativo, coloquei bolo de pote e aqui temos várias lojas e vários itens! Ai meu Deus, que delícia! Ai gente, não tô preparada pra esse tanto de açúcar! Vamos ordenar por avaliação! Então é o seguinte, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 5.0! Ou seja, a maior avaliação do aplicativo! Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação foi avaliado em 2.8! É gente, uma avaliação baixa, ainda mais se tratando de um bolo de pote que eu achei que não ia baixar de 3.5! Então é o seguinte, como vocês sabem, eu estou aqui para comparar o melhor e o pior e fica meio difícil às vezes comparar somente um sabor! Aí eu comecei a pedir dois sabores que muitas vezes ocasionou de dar empate! E eu odeio que dê empate, porque parece que eu não consigo ter um resultado final! Por isso, hoje, eu pedi 3 sabores de bolo de pote! Um bolo de pote de ninho com Nutella, um bolo de pote de brigadeiro e um bolo de pote de ninho com morango! Gente, é hoje que eu vou ficar doce, 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 doce! Então agora vamos ao que não pode faltar, que são os valores! Temos uma boa diferença de valores! Cada bolo de pote de melhor avaliação custou 18 reais! Já os bolos de pote de pior avaliação custaram 12 reais cada! É o que eu sempre falo, comprando um ou dois é uma pequena diferença! Agora, se a gente fosse comprar 100 unidades, é bastante diferença! Então agora vamos aguardar juntinhos esses bolos de pote chegarem! Pra gente experimentar, gostar, não gostar, avaliar e comparar! Mas enquanto eles não chegam, não esquece de deixar seu like! Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal! Principalmente quais os próximos alimentos que vocês querem que eu compare! O melhor e o pior! E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais! Ih! Eles acabaram de chegar! O de pior avaliação chegou até um pouco antes! Mas, gente, vamos lá! Esse é o de melhor avaliação! Olha o tamanho desse pote, né? É no pote, mas é praticamente um bolo inteiro! É muito grande! Hum! Olha uma Nutella aí que podemos ver! E aqui... Ninho! Hum! Nã-nã-nã-não! E aqui temos a pior avaliação! Que eu não tô sabendo distinguir qual é qual! Porque, né? Não sei! Sei que tem um de ninho com morango, um ninho com Nutella e um brigadeiro! Acho que eu saberei quando eu provar, então bora provar! Então vamos ao que interessa! Que é provar esses bolos de pote da melhor e da pior avaliação do aplicativo! Vou começar... Gente, o problema é que eu não consigo nem saber qual é qual, né? Eu acho que esse é o de brigadeiro, esse é o de ninho com morango e esse é o de ninho com Nutella! Só que aqui, esse é o de brigadeiro, ok? E esses dois que são idênticos? Não sei o que fazer, mas sei que estamos juntos nessa! Então, eu vou pegar o primeiro aqui e vou provar e aí eu vou saber o que que é! E vai ser sobre isso! Caiu metade na mesa! Vou mostrar ele de pertinho pra vocês! Peguei ele aqui, tem um cremoso aqui que podemos ver! O bolo, aparentemente, ele tá meio seco, né? Pelo menos é o que parece... É o que parece! Mas vamos provar! Hum! Muito bom! Muito bom! Mas eu não sei do que que é! Aparentemente ele é ninho! Hum! Mas é bem bom! Eu vou provar ele como sendo ninho com Nutella, Porque é o mais próximo que chegou, apesar de não ter a Nutella! Ele, aparentemente, é somente um bolo de chocolate, Um creme de ninho e o ninho em cima! Ele não caberia em nenhum dos sabores que eu pedi! Eu vou até conferir aqui com vocês os sabores! Ó, os sabores que eu pedi! Ninho com Nutella, Ninho com morango E bolo de brigadeiro! Então, pelo que vemos, Veio errado! Ah! Que tristeza, cara! Quando eu peço dois, dá empate! Quando eu peço três, Vem errado! Isso não é a primeira vez que acontece! Aconteceu no vídeo de cupcake também! Pô, gente! Estão me zoando, né, cara? Caraca! A trabalhadora brasileira não tem um minuto de paz, cara! Pra comparar os bolinhos dela? Não! Enfim! Ninho com Nutella, então, é esse! E agora eu vou provar o ninho com Nutella da melhor avaliação! Que é esse aqui, né? Visivelmente é esse aqui! Tem uma diferença grande entre o brigadeiro e a Nutella! E vamos lá! Nosso momento é agora! Que é pegar este pedaço! Ui! 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 Nossa, que pedaço lindo! Vamos lá! Gente, que isso! Meu Deus! É o caminho pro paraíso! Nossa Senhora! É muito molhadinho esse bolo! Olha, eu vou mostrar até aqui pra vocês o quanto que dá pra ver! Ele é realmente muito molhado! Olha! Tá vendo? Ele é tipo um... Nossa Senhora! É pra ver muito! Ele é tipo um bolo molhadinho com muita Nutella e bastante creme de ninho! Nossa, que delícia! Caraca! Tô chocada! Vou comer mais um pedacinho aqui! Bom, gente! Como vocês já devem imaginar, sem sombra de dúvidas, por mais que eu ame quando o pior é melhor, não tem como! O de melhor avaliação hoje ganhou o meu coração! Esse de ninho com Nutella, sem dúvida nenhuma, eu vou pedir mais que uma vez na minha vida! E agora, vamos provar os outros! Vamos! De bolo de pote de brigadeiro! Olha! Esse bolo de pote de brigadeiro já tá bem mais bonito! Vamos dar aquela ceninha pra vocês, né? Que é a puxadinha do primeiro pedaço! Ui! Olha! Mais agradável, eu achei! Porém, percebemos novamente que o bolo é bem mais seco, né? E eu deixei meus cabelos no leitininho! Vamos lá! Gente, como eu vou explicar? Não tem nada de gosto de brigadeiro! Tem gosto só de um ganache de chocolate, sabe? Que na realidade é isso que tem aqui em cima, né? É uma... Tipo um mousse de chocolate! E realmente, assim, brigadeiro, de fato, não tem nem um pouco de sabor de brigadeiro! Nada! Pelo que eu tô vendo aqui dentro, olha isso! Né? Isso, vocês conseguem perceber que realmente não é consistência de brigadeiro! E aqui no meio, é a mesma coisa! Gente do céu, eu tô... Que estranho! Será que veio o meu pedido inteiro errado? Que saco! Tava escrito Caroline na sacola, então era eu mesma! Tô triste! Eu não tô feliz com essa pior avaliação, de verdade! Vamos provar o de ninho com brigadeiro da melhor avaliação! Esse tá realmente lindo! Novamente! Olha! Olha ele! Como ele vem! Olha aquilo que eu falei! Olha embaixo! O tanto de cremoso que ele é! E aí ele vem! Meu Deus! Olha isso, gente! Caraca! Ele chega a ser molhado até demais! Chocada! Ui! Acho que eu peguei uma colher meio grande pro meu tamanho de boca! Hum! Nossa! Gente, esse é o legítimo vídeo que eu acho que eu vou ter que trocar o título desse vídeo! Porque assim, comparando melhor e pior avaliação não tá dando! Porque comparar um e o outro é... Não tem nem porquê! Não tem nem como! É absurdamente diferente um do outro! Absurdamente em todos os sentidos! Todos! Todos! O bolo, o recheio, o tanto de cobertura que um tem e o outro tem, o tamanho, tudo! Tudo é diferente! Hum! Tá maluco! Juro! Surreal! E esse brigadeiro é surreal! É tipo muito, muito, muito bom! Nossa, tô chocada! Hum! Não tem como! Que maravilhoso! Nossa senhora! Bom! O terceiro eu vou até procurar aqui, né? Se temos um morango no meio! Gente, a diferença do bolo de um e de outro... Olha isso! Esse bolo é todo esfarelento! Todo! Ele se esfarela inteiro! E o outro é completamente molhadinho! Tipo, dentro do pote mesmo! Não, a diferença é absurda! E realmente... Eeeeee! Caiu tudo! Realmente assim, não temos morango aqui dentro! Eu não tô feliz! Tá? Caraca, cara! Que tristeza! E eu conferi ainda! Eu ia falar que eu ia ver, mas eu realmente conferi o meu pedido! Sério, não tô bem, tá? Enfim! Vamos ver se é o mesmo sabor! Vai que tem um... Sei lá! Um creme de morango! Sei lá! Não sei! Não sei o que pensar! Exatamente igual o outro! Até desanimei! Caraca! Eu faço de tudo pra trazer um conteúdo legal pra vocês! Hoje é domingo! Tô gravando em pleno domingo! Pra dar tudo isso de errado! Aquelas... Aqui, né? Pelo menos eu tenho tudo isso de bolo de pote pra comer! E eu não vou deixar de provar o bolo de pote com morango, né? Ninho com morango! Porque assim... Olha esse bolo de pote! Vamos lá! Vamos dar uma observada! Olha a beleza desse coisinho! Olha! Nossa! Lindo, tá? Lindo! Lindo! Magnífico! Maravilhoso! Excepcional! Nossa! Dá até pena de olhar! Porque não tem como! Juro! Nem se estivesse vindo certo! Não tem como! A diferença de um e de outro, de qualidade, de bolo, de ingrediente, de tudo, é absurda! Absurda! É... Seria desumano comparar os dois! Hum! Meu Deus! Eu não consigo parar! É muito bom! E olha esses morangos! Sabe? Tipo... De muita qualidade! Muita qualidade mesmo! Realmente ele vale ser muito mais caro, porque tudo é com muita qualidade! O Nutella de verdade! O creme de ninho super saboroso! Sério! Sem palavras! Vou fazer o quê? Eu tento defender os piores, mas não dá, né? Não consigo ajudar! Mas enfim! Vamos agora para as avaliações! E entender por que será que esse é o melhor bolo de pote! E esse é o pior bolo de pote! Melhor! Jéssica, cinco estrelas! Melhor bolo de pote do século! Virou o meu doce preferido! Sério! Tudo impecável! Eu concordo! É o melhor bolo de pote que eu já comi! Eu não sou muito de pedir bolo de pote, mas dos que eu comi, ele é impecável! Jana, cinco estrelas! Apaixonada nesse bolo de pote! Ingredientes de qualidade e super fresquinho! Super concordo! Giovana, cinco estrelas! Bolo macio e com muito recheio! Super indico de leite ninho com morango! É perfeito! Realmente foi meu preferido! Ele é maravilhoso! Tudo pra mim! Pior avaliação! Daniela, uma estrela! Bolo de pote duro e com recheio péssimo! Percebe-se que é feito com ingredientes de péssima qualidade! Realmente assim, tipo a Nutella, por exemplo, que era pra ter... Não vi! O brigadeiro não é brigadeiro! Não tá dando, gente, pra defender, assim... Real! Fabiana, uma estrela! Bolo duro e sem sabor! Além do recheio não ter nada a ver com o que está na descrição! Ponto final! Acabou o vídeo aqui! Não, não acabou não! Mas, realmente, é isso! Tá escrito brigadeiro, não tem brigadeiro! Tá escrito morango, não tem morango! Tá escrito Nutella, não tem Nutella! Caramba! Karine, uma estrela! Péssima experiência em todos os sentidos! Bolo horrível, recheio horrível, não recomendo! Não sei o que falar! A quantidade de vezes que eu choraminguei nesse vídeo já diz tudo sobre essa última avaliação! Realmente, decepção! Mas, enfim, meus amores! Eu espero que vocês de casa tenham gostado! Quem ficou até o final, comenta a hashtag Bolo de Pote! Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo! Fechou? Beijo, beijo, beijo! Amo muito vocês! Tchau!